Tu tchá, tchá, vai lá, tu tchá, vai, vai, faz essa história Tu tchá, tchá, dança aí, tu tchá, tchá, vai 22 Tu tchá, tchá, o E-22, o E-22, o E-22, o E-22, o E-22, vai O E-22, o E-22, o E-22, o E-22, o E-22, o E-22, tu tchá, 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 Não se esqueça, DJ Wesley Safadão. Quem é o DJ? Wesley Safadão. Representa! Segura o DJ, segura o play. Segura o play. Peraí, segura o play. Peraí, segura o play. Peraí, segura o play.